O Espírito não é a alma, não. O nosso Espírito, eu já falei, quando nós estamos a dormir, ele entra no seu mundo, vagueia. Se o homem tem o Espírito do Senhor, automaticamente entra no mundo do Espírito. Por isso muitos foram no céu. Foram no céu, através do seu Espírito. Foram arrebatados até o céu. Mas quando é o Espírito, nós sonhamos os sonhos. Agora, os que não têm Jesus, seu Espírito também vagueia no mundo do mal. Por isso, há pessoas que sonham no cemitério. Uns sonham que estão no inferno, estão a serem maltratados. Outros sonham que estão a comer carne de pessoas. Isso tudo é as obras do mal. Então, o Espírito manda vaguear. E não é sempre que o teu Espírito sai. Porque ele é Espírito. Mesmo dentro do teu corpo, ele pode conectar com o mundo espiritual. E assim trazer as chamadas visões, ou então sonhos. Mas não é a alma. Quando a tua alma sai do teu corpo, o teu corpo fica inativo. Ou então aquilo que chama-se coma induzido. Você não morre. Estás aí a respirar, mas perde todos os sentidos. É a alma, porque o homem... E só Deus pode fazer isso. Mas as trevas também podem fazer. E aí Obrigado.